Opa, aí galera, beleza? Galera, eu acabei passando hoje um desaforo meio desnecessário, chato, de uma pessoinha aí que eu não vou citar nomes, nem inclusive eu parei de seguir ela, até bloqueei porque, eu vou falar a verdade, ela acha que, eu vou falar a verdade, pessoas que tem um bazar, que queiram uma causa nobre, no caso cuidar dos bichos, tudo bem que seja por uma causa nobre, eu aceito, apoio, eu não tenho nada contra. O problema é quando se trata de roupa, vestimenta, há pessoas que são exigentes e eu dependo e sou chato com roupa sim, até mesmo quando você vai utilizar para uma figuração, até mesmo quando você vai utilizar para um figurino, que na qual vão exigir que monte um figurino específico, e assim, no começo eu comprei um certo figurino que me pediam para ir atrás, só que assim, eu não vou comprar qualquer roupa, eu tenho que ver se a roupa está de bom, tá, em primeiro lugar, se a roupa está com qualidade legal, se ela não tem um defeito que, um problema que pode, uma varia, um dano, que roupas de brechó, o que acontece com roupas de brechó? Você compra, sabendo que ela pode estar com algum problema, se ela tiver com uma varia, um detalhe que comprometa, ela dificilmente vai vender, é dessa forma. Eu, ultimamente, tenho pego muitas roupas de brechó por conta disso, porque essa é mais em conta, é ecologicamente correta, mas, se tiver uma varia grave, por exemplo, um raso, um dano que não seja reparável, ou um dano que pode, dificilmente, eu conseguir fazer alguma coisa, fazer bom proveito dessa roupa, eu usar em casa é uma coisa, mas e usar no meu dia a dia, nos dias a dia de trabalho? As roupas de brechó para isso, para poder ter um figurino, para poder sempre ter uma roupa legal, é uma alternativa, mas, assim, ela tem que estar em bom estado, não pode ter manchas, tipo, manchas de mofo, manchas de maquiagem, tintas, as coisas são fáceis de tirar, é fáceis de resolver, tinta de maquiagem que dá para sair com água. Agora, se for uma tinta específica de roupa, dificilmente você vai conseguir tirar, e é qual a saída? Ou você tinge essa roupa, ou você modifica essa roupa, mas se for uma roupa que for muito grande, e você vê, poxa, gostei desse modelo, mesmo assim quero levar, mas está com um tamanho grande, se for um preço legal, um preço bacana, você consegue reformar, só que assim, você também vai ter que pagar para reformar, e é normal, é assim que funciona, só que, a gente tem que levar em consideração, as pessoas, as pessoas, elas tem o direito de exigir, seja pela igualidade, seja pelo tamanho, seja pelo estado, pelo estilo que você quer ter nas suas mãos, é assim que funciona, tudo tem estilo, tudo tem um porquê utilizar, tudo tem uma lógica, então, aí eu falo, ah, eu estou cansado de você estar denegrindo tal coisa, eu não estou denegrindo, denegrir se eu estivesse ofendendo e falando, poxa, não está legal essa roupa, eu tenho direito de dizer, ah, não está legal, eu estou pensando em voz alta, porque eu falo, e se modificar essa roupa, se eu quiser modificar, eu tenho direito de comprar e modificar essa roupa, eu vou fazer isso, é o meu direito, é o meu direito de fazer o que o bem tem desse, se eu comprar essa roupa, agora, o que não pode fazer é me atacar, me desrespeitar dessa forma, a dizer que eu estou denegrindo, ah, me poupe, meu, eu não quero gente assim desse perfil, não, negativa, irresponsável, que vende de qualquer jeito as roupas, ah, falar, é por uma causa nobre, você pode usar isso como refúgio para poder dizer, é a causa nobre, ok, mas e aí? Eu tenho direito de cobrar, eu tenho direito, está na lei, e se aparecer uma roupa com defeito, essa roupa teria que ser vendida, preço de banana, ou pior, ela nem pode ser vendida, ela tem que ser restaurada e sim, possa vender de forma adequada, eu tenho o meu direito, se estiver com um defeito, um problema que na qual é grave, um defeito que na qual eu possa ter depois de arrependimento, porque eu olho, eu sempre olho as roupas, quando eu vi, poxa, está legal, está bacana, mas eu ia levar, aí veio um defeito gráfico como esse, uma mancha, tudo bem, uma mancha, eu não sei se eu vou levar, eu estou pensando mil vezes, porque é o custo que tem o tempo de trás, de eu restaurar ou reformar uma roupa, parece que não, mas tudo tem custo, não desmerecendo, não denegrindo, nada disso, muito pelo contrário, a gente pensa mil vezes, é melhor você levar uma roupa boa, do que levar, trocar um grato, seis por meia dúzia, ou um gato por levere, então, é aquela história, é ver bem, veja bem, olha bem, as roupas que você quer, no brechó, é uma dica que eu dou para quem é brechoeiro, que vem, no meu caso, eu sou um escavador de brechós, quando eu vejo uma roupa legal, eu vejo que está legal, está, nossa, é incrível, eu adorei o estilo, é uma coisa que combina comigo, eu vou pegar, não, mas se eu não gostei, eu falo, eu nem preciso falar, eu só deixo lá, devolvo, pô, acabou, é o meu direito, é o meu direito, até mesmo para testar, para ver se ficou legal, eu tenho o meu direito, é assim que funciona, eu tenho o direito de testar, eu tenho o direito de ver se ficou bom para eu levar, se eu posso restaurar, se eu posso modificar, se eu posso utilizá-la em uma superposição, se eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser, é o meu direito, e isso não pode ser desrespeitado sob hipótese alguma, ao contrário, é uma forma a mais de poder, a gente garantir que os nossos direitos sejam preservados e sim, o direito do consumidor seja válido, por mais que seja uma causa nobre, mas os direitos do consumidor são superiores à causa, e eu estou deixando aqui claro, você tem o direito do arrependimento, você tem sete dias de troca, para você trocar a roupa com defeito, agora se a roupa não fica com defeito, no pé show você não tem esse direito de arrependimento não, por isso que eu falo, pense mil vezes antes de você querer pegar a tua roupa, porque é o direito seu, é a causa sua, é polêmico, mas é necessário, você vê primeiro se vale ou não, pena, não é pela causa, compra, mas pensando-se pelo benefício que você vai ter depois, porque uma roupa pode durar a vida inteira, se ela estiver muito bem cuidada, se ela for bem lavada, se ela for respeitada a todos os dietrizes, se a marca estiver muito bem preservada, porque eu preservo bem cada roupa que eu utilizo, eu faço isso com o maior cuidado, é uma dica que eu dou, vai falar, Eduardo, por que você está lançando esse vídeo no canal de Geek? é que também nós, para nós pessoas meio cosplay, meio cosplay, do meio da figuração, do meio do teatro, roupa, figurina é tudo, é uma das coisas que define cada vez mais seu personagem, se você pega qualquer roupa, representar um personagem, a dica que eu dou, analise bem, veja se o figurino está de acordo com o que o personagem pede, está de acordo com o que na figuração está exigindo, por quê? se você não tiver, eles podem até ter, e geralmente muitas das vezes, maior parte dos casos, eles vão acabar pedindo que você trocasse de roupa, ou uma parte da roupa, é assim que funciona, é normal, é bem normal, porém é legal você estar se prevenindo e buscando roupas que estejam de acordo com o perfil, mas também roupas que valessem a pena e que sejam bacanas você ter na mão, agora, é aquela história, vê bem, veja muito bem, muito bem e guarde bem as suas roupas, agora, se você quiser utilizar roupas para casa, você pode usar à vontade, não tem problema nenhum, use-as, mas use-as bem, tudo deve ser usado com cuidado e carinho, tá bom? porque no nosso meio, o meio audiovisual, o figurino faz toda a diferença, estou dizendo tudo isso, porque você, quem é brechoeiro, que nem eu, que adora brechós, adora roupas, adora o estilo, eu aprendi a adorar, eu aprendi a ter um cuidado maior com as roupas, aprendi a ter um cuidado maior com o seu figurino, um cuidado maior com o que você tem nas mãos, porque isso daí é valioso e vale ouro, não só isso, cada figurino que você tem nas mãos, que você monta, você pode usar para uma apresentação, você pode usar para poder estar fazendo um estilo e utilizar isso num evento, utilizar isso num lugar, você vê, eu penso mil vezes, cada figurino que eu componho, eu pesquiso, eu dou uma olhada para ver se é legal utilizar essa composição, mesmo que você zoa, meu, você tem que estar muito bem preparado, muito bem vestido, para o local que você vá, cada local, cada momento tem o seu momento, por exemplo, vocês vêm muitas vezes vestindo uma roupa, um estilo, né, é porque eu faço questão de analisar, seja pelo estilo, pela roupa, pelo porquê utilizar, ah, tem um defeitozinho na costura, um rasgo, se o rasgo dá para consertar, dá para você mesmo consertar com linha e agulha, tudo bem, você pode consertar, agora, se for uma coisa muito específica, por exemplo, tamanho, ah, essa roupa tem uma coisa que não é legal e eu quero esconder, fazer uma coisinha pequena, você consegue fazer, mas você consegue não fazer não, é legal você mandar um costureiro de mão cheia, eu recomendo, o cara fantástico, o Silva, eu recomendo esse costureiro maravilhoso, eu reformei algumas roupas minhas, ele é fantástico, eu recomendo os serviços dele, depois eu vou deixar o link na descrição, quando tiver um tempo, mas é isso, gente, dão valor a tudo que você tem nas mãos, não é valor material, aprenda a dar valor àquilo que é importante para quem é do ramo artístico, dá valor a tudo que você tem, estilo, figurino, porque na hora que você estiver nas mãos um figurino específico, você vai estar preparado, aí, ó, mete bronca e ajuda bastante o pessoal da filmagem, porque a gente faz você poupar tempo, você poupa o seu tempo e poupa o tempo deles, porque parece que não, mas tempo é dinheiro numa filmagem, tempo é dinheiro no teatro, então você tem que estar muito bem preparado e escolher a melhor roupa que melhor combine, e se eles tiverem o figurino, use-as, use o figurino que eles te passarem ou te indicarem, porque aí vai fazer toda uma diferença, porque a gente pensa, pô, é o figurino para aquele momento, então, use-a bem, saiba usar bem, tá bom? Essa é uma dica legal, tá? E, claro, respeite a si mesmo, respeite o seu corpo e vê aquilo que melhor te encaixa, tá? Mesmo com um pequeno problema, use-a. Agora, se tiver um defeito que na qual não tem condições de uso, não pega. Não é pra você. Essa roupa não é pra você. Se essa roupa não te agrada ou causa algum desconforto, alguma coisa que não é legal, eu vejo, poxa, eu tenho direito de pensar alto, eu tenho direito de pensar. É isso que eu falei, pense bem antes de comprar. Eu tenho direito de pensar, eu tenho direito de avaliar. Isso diminui o valor e não agrega em nada pra você comprar. Então, meu, vê bem. Veja bem. Que aí você leva e você vai ter nas mãos uma roupa de estilo, uma roupa bacana, mas com, mas não, sem nenhum arrependimento. Se você tiver arrependimento, você tem direito de trocar, você tem. É assim que funciona, tá bom? Mas também deixa garantido o seu direito de avaliar, o seu direito de testar. Garante. E garanta que você tem uma roupa boa na sua mão, tá? Forte abraço e até a próxima. E garanta que você tem uma roupa boa na sua 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 roupa boa. E garanta que você tem uma roupa boa na sua roupa boa na sua roupa boa.